Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Galadinha, esse é o episódio 5 ou 6, eu já não lembro mais. E eu tenho que dizer que a gente ganhou presentes no nosso distribuidor, galera. Se você quiser contribuir pra que eu evolua mais rápido, mano, comenta não, meu nick tá aqui, é RafaNunes com SZ. Mesmo o nick do Instagram que você vai seguir, mano, já me segue aí. E galerinha, é o servidor Awell, se quiser mandar algum item pra contribuir, eu vou mandar um salve pra você, igual eu vou fazer aqui pro Jefferson, mano. Muito obrigado de coração, Jefferson, coração pra te chamar, mano. Enfim, ele falou pra não falar o nick dele, mas o nome dele é Jefferson, então muito obrigado aí pro contribuir. Olha só o que o Jefferson mandou, mano. Cara, não tenho nem palavras pra agradecer esse item shopping, mano, porque eu não botei, galera, não botei. Vocês lembram que eu falei que eu ainda tinha uns 5k de Zenit ali, né? É pouquinha coisa, mas eu tô guardando pra, né, quando tiver mais, sei lá, quando não tiver tão difícil. Mas o cara contribuiu, mano. Ele não contribuiu, o cara lacrou, mano, olha isso. Na moral, a gente parou... Aqui, galera, a gente parou num nível... Deixa eu até botar aqui, ó. A gente parou no nível 42 no último videozinho. Não pay, só tô falando em vídeo, né? E, galera, olha o que o cara mandou no meu distribuidor. Mano, o cara mandou duas Fênix Suprema, um baú extremo e um traje vampiro que eu acabei de resgatar, mano. Cara, não tem, não tem, mano. Valeu, Jefferson. O cara é brabo, mano. E a gente vai... Ia, que luz estourada. E a gente vai simplesmente... Olha isso, mano. Caraca! A gente vai e pá, mano. Vamos com tudo. Você tá maluco, velho. Eu vou ver se eu faço aquela questzinha de XP. Pra gente upar mais rápido. Lembrando que a gente tá em nível 42. Eu quero arregaçar, mano, hoje. Eu quero arregaçar. Ah, e pra vocês falarem que... Ah, você comprou, mano. Lembra que eu falei que eu tinha 5k? Eu tenho... Na verdade, eu tenho 2. Eu falei que tinha 5, não. Eu tenho 2k de Zenit, tá? Só pra avisar. Então, não. Não botei Zenit. Por isso que eu tô pedindo um Rarp. Mas, enfim. Vou usar... Nossa Senhora. 7 dias, mano. Bom, tomara que a gente consiga pegar 100 nesses 7 dias, né? Se quiser ajudar, não esquece baú. Qualquer coisa, a gente tá aceitando o Ressu. Falar em Ressu. Essa aqui, ó. 3 pregaminhos da Ressurreição. Boa, já vamos pegar Ressu pra não ficar morrendo, né? A gente tem que fazer o quê? Matar 50 monstros aonde mesmo? Peraí. Ô, droga. Ai, meu Deus. Onde é que eu tinha que matar, fia? É... É matar 50 monstros. Não diz onde. Beleza, beleza, beleza. Eu pensei que ele dizia... Aonde que eu tinha que matar. Quem eu tinha que matar. Não diz, né? Então, melhor ainda. Eu acho que a gente já pode fazer a segunda quest. Vamos ver. Eu tenho um core papillai. Um papillai, mano. Por incrível que pareça, a gente parou bem aqui no Messi e o Ray, mano. Mas vamos pegar o corezinho de filai. Ai, papai. Gente, deixa o like aí se você apoia. Eu ia comprar alguma coisa aqui, mas... Nem vale a pena, né, mano? Nem vale a pena. Meu escudinho é nível 16 ainda, né? Minha espada. Nossa senhora. Enfim. Ó, já peguei outra quest de Bargons. 20 Bargons. Navisco. Então vamos pra Navisco, né, mano? Tá falado. Galerinha, eu sei que é vídeo, mas já vou fazer uma merchan no meio. Galerinha, aqui ó. Rapidão, enquanto eu tô indo lá. Fox Energy. É o energético gamer, mano. Meu Deus. Eu tenho cupom de desconto Rafa Nunes. Mano, eu tô tomando o sabor de melancia. Watermelon Sugar. É o energético em pó. Primeiro energético em pó do Brasil, mano. Então, pelo amor de Deus. Usa meu cupom pra ganhar 15% de desconto. É muito bom. Vem comigo, Elex Rocks, beleza? Caraca, mano. Cara, eu vou até tomar aqui o energéticozinho. É muito bom, mano. Você tá maluco. Não, é por isso. Mano, realmente, eu tomo em todas as lives. Mas, enfim. Bora que bora. É legal, né? Vamos pra Navisco. Fazer lá chacinita. Você tá maluco? Eu não lembro se a gente ganha pontos de status ali, mano. Agora eu tô em dúvida. Eu não botei as skills porque eu não tenho money, né? Mas, enfim. A gente tem 12 pra distribuir. Então, vamos botar aqui. É contra a morte o vivo. Acho que não vai adiantar muito. Eu ganhei uns cristais também. Mas, gente, tem que matar 20 bargains. Vou ativar aqui o alerta. Só bora, galera. Mano, a gente tá tocando um rapzinho geek no fundo. Eu sei que não é todo mundo que é fã, né? Mas, tu curte e comenta aí, mano. Na moral. Não esquece de comentar o teu char e o nível dele. Qual servidor tu joga. Quem quiser jogar comigo, mano. Quem quiser live. Ah, Rafa. Faz live de Preston. Tamo junto. Comenta aí, mano. Pra hypar. Eu quero ver quantas pessoas estão interessadas em ter uma livezinha só de BPT, mano. Oi, ali, ó. Bargon. É aqui, mano. Pô, na moral. Só bora. Capal. Brau. Cara, eu tenho que matar 20 mob pra ganhar 3 resu. Ah, mais que bom, né? Cara, nunca mais compra resu, mano. Só faz a quest. Opa, opa. Pera, 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 pera. É Bargon que eu preciso. Vem cá, vem cá, tio. Ô, tio. Brau. Esqueci de ativar, mano. Eu vou ativar tudo que eu preciso, mano. Pera aí. Já era, mano. Eu sou burro. Eu tinha esquecido. Olha a minha Fênix Suprema, moleque. Que isso? Que isso? 50 mil por cento de XP. Mano, infelizmente, a gente ainda precisa pegar itens, né, mano. Então, olha isso. Cara, Brau, mano. Só Brau. Eu ligo isso pra vocês. Cristal de Esqueleto. Vamos invocar um Esqueletinho aqui, ó. Ajudar nessa Upe aqui, mano. Já estamos nível 43, mano. Te mete. Mano, já vou até pegar essa espadinha aqui, ó. Olha aí. Bate bagarai, moleque. Pô, vai ser bom isso aqui, hein. Que isso, moleque. Caraca, olê. Gente. E aí, mano. Já upamos, mano. Que isso? O alguém tá insano. Galera, lembrando, mano. Se você quer ajudar igual o Jefferson ajudou a gente, manda alguma coisa, mano. Não pode ser o que você quiser, mano. Quer zoar? Mandar alguma coisa de zoeira? Eu vou mostrar aqui no início do vídeo. Mas, na moral, se quiser ajudar mesmo a upar, fazer essa série legal, manda alguma coisa pro Rafa Nunes com SZ. É o nickzinho que tá aparecendo aí na sua tela. Lembrando que o servidor é a Well, mano. Então, valeu aí pra todo mundo que tá mandando. E mais uma vez, obrigado ao Jefferson por ter mandado esse... Mano, o cara ajudou demais, mano. Tentar gravar o máximo que eu puder aqui pra upar, mano. Que isso, cara. Mandou muito. Caracoles, já upamos 45, mano. Pô, na moral, que isso. Tô tentando repartir os negócios aqui, ó. Tá difícil. Só bora, mano. Vou invocar um outro cristal já aqui, ó. Cara, vamos aproveitar. E aí você tem que mandar ver, né, mano. E aí você tem que mandar um outro punhozinho aqui, ó. Um punhozinho. Um mini punho nível 16 e um mini punho nível 22, né. Será que será que é tão pequenininho, né? Não tem dúvida, né. Mas, enfim. Então, bora aqui, ó. Os Bargons a gente já conseguiu. Caraca, a quest de 50 montos já foi, mano. Easy. Easy, easy. Veio aqui um Cobra Kai, mano, ó. Parizinho. O Bargons já foi há muito tempo, mano. A quest do Bargons. Ele tá maluco. 11 Bargons. Pior que não foi ainda, mano. Ressinho 11. Caraca, mano. Ressinho 11 Bargons. Jurei que já tava no... Já acabado, já. Já upamos aqui, ó, bonitamente. Vamos usar esse Pissão Místico. Vamos ver qual é desse... Que pereco e peco aí. Um cajadinho suado aqui, ó. Bonito. Bacana a Floreza, o negócio aqui, ó. Caraca, mano. Oh, na moral. Item Shopping. Eu vou te dizer, dá um... Arregaço o negócio. Eu sou meio burro, né, mano? Dá pra usar com escudo e eu usando um negócio sem escudo, né? Mas beleza. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Olha a Core Stick, mano. Isso é muito bom. Eu vou ter que colocar um Cristal Marvel aqui, mano. Tomar que tenha coisa boa. Caraca, outro Rei Hop. Aí sim. Agora vocês vão ver Rafa Nunes e Zupano, mano. Cavaleiro do Mal tá ali vivo ainda. 17 Bargons. Vamos acabar... Acabar o negocinho aqui. Opa, outro Cristal de Bargons. Vamos pegar. A lente vai rodando, filho. Olha, o Camo. Vamos ver. Vamos usar aqui já, ó. Mano, tá no... Tá no jogo é pra usar, né, mano? Caraca, mano. 29? 35, é. É, é. Nível 47. O que é isso, papai? Esse cara não para, né, mano? O cara vai fazer ela limpa no negócio. Isso tá louco, mano. Isso tá louco. Vamos fazer uma troca aqui, mano. Tem que caber tudo gostosinho, né? Pode ficar ful, mano. Pera aí, pera aí. Tá ful. Tem que tentar ajeitar aqui, ó. Tem algum espacinho. Caraca, mano. O cara é... É profetia, mano, moleque. Tem net. Eita, não tem espaço mais. Pô, daí vocês me quebram, né, mano? O Valor. Valorant. Galera, 47 só aqui, mano. Vou esperar morrer o Rei Hop. 48. E pegar a recompensa, né, mano? Nossa, os três cores. Parezinho bolado. 12%. 17. Caraca, mano. É muito bom, mano. De vez em quando eu até me esqueço de bater, moleque. O bom que é a minha vida, mano. Com esses itens só que eu ganhei, hein? Jeffers. Mano, vou agradecer o Jeffers. Eu tô maluco, mano. Caraca, mano. O cara é bravo. Ó, mano. Na moral, Jeffers. Se você quiser assim, ó. Mandar de novo. Tamo junto, moleque. Tchau, pai, mano. Ô, de coração, valeu aí. Mas, caraca, mano. Olha. Incredible. Incredible. Caraca, mano. Core pra Ricardo, tá? Tá bom. Já vamos upar. Mano, a gente vai upar nível 50 aqui, galera. Na moral. Essa é a meta, né? Essa é a meta. Caraca, decap... Decap... Decapitador. Pareceu uns... Cara bolado aqui agora. Snatch. Pô, decapitador é top, mano. Pissão místico. Porda. Navispo. Navispo. Picard tem... Cara, vou pegar só cristal agora. Cristal. O que mais? O que mais? Melhor que isso aqui, ó. Peraí. Resolvido, moleque. Adaga santa, armadura. Caraca do suave. Mano, tá vendo coisinha? Ah, foto aqui, hein. Acolhido. E lá vem... Opa, outro cristal, mano. Cristal. Decapitador. Mano, a gente pode usar tipo a aça só assim, mano. Bem serião mesmo. Cara, a gente tem 35 pontos de status pra botar, mano. Eu não saí daqui ainda, mano. A gente tá com 16 minutos e a gente pôs 52 level, mano. Você tá maluco. Acho que foi a opagem mais rápida que a gente fez. Mano, pegar o cristal místico aqui, ó. De novo. Já uso. Olha ali, outro cristal de decapitador. Caraca, moleque. Ganhamos recompensa pro nível 50. Cara, eu não tô acreditando que a gente tá upando tão rápido, mano. Caramba, não tô acreditando. Pegar uma força fádio aqui, ó, pra vender. Opa, cadê? Sumiu. Aqui, ó. Força fádio. Oh, the cat. Tá, tá indo. É top, mano. Nível 50 já, galera. Vocês verem. Quem tá vendo os episódios, óbvio, vai estar demorando um pouco mais. Mas, galera, tá super rápido. Na moral. Com item shopping, então, mano. Negócio tá insanes. Insanes. Opa, peraí, peraí que tem um... Cadê, cadê, cadê? Bracelete, bracelete. Pô, bota de bronze, mano. Bota de bronze, nível 30. Peraí. Caraca, perdi. 58. Já era, moleque. Já era. Com bracelete rígio. Nível 30. Já era, moleque. Peraí, brabo. Aqui saiu de bargo. Os caras tão pegando assim, fio. Morreu? Ah, vamos lá completar a questzinha. E pra ricarten, ricarten. Caraca, a gente só pegou de ricarten? Putz, mano. Só corre de ricarten, hein. Mais uma vez, tomar o nosso Roxanneers. Aqui é do nosso patrocinador, mano. Cê tá maluco. Cê tá maluco, mano. Olha isso. 100k já, mano. Só vendendo os negocinhos, ó. Tô rico. O pessoal me escuta, né? Parece que eu tô um milionário, né, mano? Tô vendendo os negócios. Cara, o de ricarten a gente vende que não nos interessa. Peraí. Vamos jogar esse aqui fora. A gente joga fora. Aí eu vou deixar só a grande, mano. Na moral. Vamos aqui completar a questzinha. Dá pra fazer mais coisa, galera. Vamos pegar aqui, ó. Três ressumos, moleque. A gente pode pegar aqui, ó. Valendo XP agora. Ah, não. É só nível 80. Caraca, moleque. Enfim. Vamos pegar mais três ressumos, então, galera. Se eu morrer, eu não muero. Aí a gente pode ir no calabouço antigo. Acho que dá pra fazer a quest. Enfim, mano. Não conseguimos... Precisamos de um pessoal de aranha, se eu não me engano. Pessoal de decapitador. Guardar dois aqui. Vai que, vai que, né? A gente ganhou do petzinha, né? Enfim. Vamos pra Ply. Mais uma vez, eu falo, galera. Se quiser ajudar a gente, de alguma forma, ou pá com a gente. Ou mandar itens, né? Ajudar a gente mandando algum item. Manda aí, ó. Pro Rafa Nunes com SZ. Esse é o meu mituzinho. Caraca, mano. Ganhamos uma armadura de metal, moleque. Ganhamos o cristal do caos, moleque. Olha isso. Dois cristais de decapitador. Aí, ó. Cristal de aranha. Foi a 100k. Caraca, mano. A gente ganhou coisa bagarainha. Aí, eu senti firmeza. Você tá maluco. Você tá maluco. Aqui é pra nível 51, mano. Quase, quase. O que a gente precisa? Força 120. Vamos meter ele força, então, mano. Meter ele com força, não. Meter ele força, bicho. 120. Cara, eu devo estar fazendo algum status errado, tá, gente? Então, não me julguem. Vamos vender aqui, ó. Sem casinho. Você tá maluco, mano. Ou ganhar item é bom, né, mano? Ah, não é aqui, mas eu tô confundindo já. Tô achando que eu sou um PS, tá ligado? Mano, a gente quer quest do nível 30, do nível 40, do nível 50 pra fazer. Caraca, moleque. Vamos pra Ply. Completar as questzinha. Tô animado. Comenta aí o que vocês acham da minha evolução, mano. Eu sei que eu tô com os itens bosta, né? A gente tá pegando... Vocês viram, mano? Pegando do chão, roupando. O negócio tá bem loucão, mano. Vamos ali. Eu acho que depois é o Mago Real. Vamos só, bora. Que delícia. Você tá maluco. Cara, e essa musiquinha do Prison só que é meio enjoadinha, né, mano? Deixa eu ver se eu baixo. Mano, baixei. Opa, ganhamos mais 5 pontos de status, mano. Como recompensa. Caralho. Vou pegar aqui, ó. 3. Mano, na moral. Ajuda demais, 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 demais. Deixar aqui, ó, os corezinhos. Pra gente usar os core, né, mano? Ah, na verdade, são 3, né? Ixi. Ixi. Eu gosto de organizar, tá, galera? A música vem e fala, nossa, Rafael, o que você está fazendo? Eu estou organizando. O Rafael Organizator. Enfim. Vamos ver se eu acho que a gente tem uma quest pra fazer, mano. Das terceira tier, mano. Essa aqui, ó. A gente vai virar o terceiro. Tem o Paladino, que a gente não pegou, né? Vou ver se eu pego os Powers agora. Caraca, mano. Eu não peguei ainda. Mano, o Espírito Drástico tem que ser nível 10, tá? Só pra avisar. Então, eu vou botar. Já era, mano. Esse aqui é, tipo, uma skill principal do... Não, esse aqui eu vou botar 2. 3. Não. 2. 3. Esse aqui é dano em área. Meu Deus do céu. Essa é a magia, tá? Vamos ver se eu consigo botar no 1 aqui. 1, 2, 3. Beleza. 4. Não. Meu Deus. 3. 4. Beleza. Ô, Tito, eu não tenho uma missão, não. Aqui, ó. Desafio de classe. A gente tem que pegar 3 Sheldon Vamps. Menins prateados em Navisco. Ixi, mano. Vou dizer que isso aqui é meio difícil, galera. Quest já está em andamento. E tem outra quest com o Mago Real aqui, mano. Navisco, mano. Enfim. É onde a gente tava, só que... É dentro da cidade, daí. Minas lindas, três esposas. Vocês vêm primeiro. A gente pode ir upando em um lugar e quando ficar de noite a gente vai pra Navisco, né? Acho que é melhor, né? Vamos ver aqui. Olha, Ricard tem... Navisco. Vou comprar um quadro de Navisco, mano. Daí a gente só... Só acha plauta, ligado? A gente não tem bênção. Cara, recém ficou dia aqui, velho. Que desgraniça. Cara, cara. Decora de Navisco é cara, hein? Vou comprar só um, hein? Que isso? Que roubo. Que roubo, tio. Vamos usar um corezinho pra ir pra calabouça antigo. Vamos ver se a gente upa lá, mano. Vamos meter esse killzinho aqui, ó. Os guris são ruins, hein? Cara, a gente tá no nível 50. Aqui é nível 50, se eu não me engano. E eu não estou enganado, né? Cara, eu vou ativar os negócios aqui, hein? Pô, mano. Essa aranha aqui, velho. Poxa vida, hein? Dois anos pra matar, hein? Dando em área, né? Cara, eu tô vendo que eu vou ser massacrado aqui, mas beleza. Olha aí, ó. O pay. Já podemos usar... Não, olha a diferença, mano. Olha a diferença. Não vai afastar um pouquinho. Olha a armadura que eu tô. Olha isso, moleque. O negócio vai tomando forma, hein? Team match. Cara, eu só queria que viesse um mob melhor, mano. Eu tenho que cuidar ali à noite, ó. Só. Ficou de noite, a gente tem que vazar, mano. Tem que ir pra navins que fazer... Pegar o Shelton Vamps. Vamps Shelton. Vral. Cara, 36%. Tá, tá. Que lindo, mano. Que isso, mano? Cara, olha. Eu odeio essa aranha, mano. Com todas as minhas forças, mano. Pô, na moral. Pô, bicho chato. Quem mata ela? Caraca, mano. Ih, já era, mano. Morreu. Tem que vazar daqui. Senão não tampo não, hein. Não lembro se aqui é nível 50 ou nível 40. Se tu sabe, comenta aí, beleza? Caraca, mano. Acabou a minha luz aqui de emergência. Vai lá. Deixa eu ver se eu carrego ela aqui, mano. Que susto. Eu não posso morrer. Caraca, moleque. Minha luz foi pro saco, hein. O bom que eu tampo, galera. Esse é o lado bom. Bom que Rafa Nunes tanca, mano. Vocês viram a diferença da luz sem luz e com luz? Que isso, moleque. Caraca, mano. Usamos aqui, ó. O espirito é drástico, mano. Será que o espirito é drástico mesmo? Galerinha. Vamos tentar fazer a quest. Daí a gente repensa na vida, mano. A gente vê o que a gente vai tentar fazer. A gente vai conseguir fazer, né. Principal. Vamos nível 5, 2. Lindamente. Cara, o problema é que a noite passa muito rápido e demora pra ficar de noite, né. Então, essas quests que... Ah, tem que só de noite tu fazer o chucrute. É complicado, mano. Complicado. Vamos lá. Eu pego tudo, gente. Depois eu filtro o que eu preciso, o que eu não preciso. Negócio é doido. E aí? O brau? Ah, matei os dois? Que isso, mano. Cara, é pro player. Cara, depois tem uma quest que vai ser aqui mesmo, mano. Ah, não, 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 não. Ai, aranha. Por quê? Cara, o bom, pelo menos, é que eu tô batendo, né, mano. Eu tô com quantos pontos? 25 pontos de status pra distribuir. A gente vai segurar um pouco. Porque, né, mano, a gente precisa de itens KS pra gente se basear. Olha aí, moleque. Brau. Câmera lenta. Caraca, mano. Essa aranha é um porre, mano. A gente vai upar dois níveis até chegar de noite. Pra gente ver que demora tanto. Pensei que a gente tá com um pilitens e tal. Vou até usar um cristal, mano. Pensei que não ia dar tempo. Ah, mano, não vai dar tempo, né, tipo, de ficar de noite aí, aquela coisa toda. Ô, Akuma. Guma. Eu falei Akuma. E, gente, vem comigo e vem com o Let's Rocks, né, mano. Na moral, é muito bom o Rocks Energy. Pra vocês conhecerem, tem um monte de vídeo meu aqui no canal falando. Cara, é bom demais. Não é papo. Cupom Rafa Nunes com sem o Z. Rafa Nunes tá na descrição também. Caraca, mano. Vamos pegar esse paguinho do templo aqui, ó. 53, mano. Ainda falta pra ficar de noite, hein. Cara, enquanto isso, a gente faz a lavagacita. Lavagacerita. Vou até ter que lurar mais aqui, mano. Os mobs. Que isso, mano. Escacete de mobs. Sacanagem, né. Opa, opa, opa. Aquela luva não tem, mano. Pera aí. É luva de guerra. Nível 30. A minha é 22. Perfect. Caraca, moleque. Só bora. Só bora. Vamos lá. 55, mano. Nível 55, por favor. Já matamos 50 monstros, mano. Que doireiro, hein. Vamos ganhar mais 3 pergaminhos da ressurreição. Que se eu morrer, eu não perco o XP, né, mano. É pra isso que serve esse pergaminho aqui, ó. Ressuscita o personagem dos mortos. Cara, aquele nome, né. Brawl. Mano, é uma skinzinha top diária, né. Pegar os ícones aqui, bonitamente. Mano, a moral é que se eu deixar o meu personagem parado, mano, vai estar de boas. Porque, tipo, ele bate no cristal, mano. É uma outra coisa, tá ligado? É uma outra vibe pra evoluir. Tipo, ó. Vou pegar 54, mano. Eu só acho que tem pouco mob aqui, mano. É 2 hit e eles morrem, tá ligado? Ó. Caraca, mano. O Pei, um guardião santo. Que Brawl, galera. Ai, sai daqui, pai. Brawl. Cara, quase indo de noite. Será que eu consigo? Eu acho que eu não vou conseguir o Pá 55, mano. Vai ser muita. Fala, aqui está o de Decap. Decapitation. Xiii, mano. Como é que eu vou fazer aqui, ó. A logística não bateu muito bem aqui. Agora só... Ela está quase de noite e está quase serenote. Não vai dar poupar para o 55, porque vai ficar de noite, né, mano? Quase. Quase 55, galera. Nem eu acreditei, mano. A gente estava no 42, né? Imagina, mano. Brawl. Mano, uma skinzinha top, né? Vamos para Navinsco. Eu já vou vender as coisas aqui, ó. Já está quase ficando de noite. O que é isso, Pai? 31, 38. O pessoal está bem satália, moleque. Olha isso. Quanto tempo para alguém me meter a faca ali, mano? Espero que não, né? A treta é deles, né, mano? Ares. Catapulta. E eu ali perdido, né, mano? Vou ativar aqui, ó. Os caras do Catapulta. Que é do AZ, né? AZ. Ela é uma treta sinistra ali, mano. Eu vou ficar para cá. Eu não quero me envolver na treta da AZ, né, mano? É quem não sabe o Catapulta da AZ, né? Só para constar, né? Aqui, ó. Catapulta. Os melhores de AZ. Refrutamento ao catrazo, ó. Viu? Vou ficar por aqui. De boa na lagoa. Está esperando o momento certo de AZ. Eu estou esperando aqui, né? Olha, o bom que ninguém me matou. Eu estou surpreso, mano. Porque antigamente, os caras estavam nem aí. Os mais foda, né? Os caras chegavam e matavam, mano. Era até chato, tá ligado? Porque ele ia falar, mano, eu estou lupando. Eu não avacalho. O cara chegava e te matava sem dó, mano. Eu estou aqui para fazer a questzinha de boa, ó. Não sei quem é esse cara aqui. É o Hatche. O cara não me matou. Que bom, né? Que bom. Ele está procurando alguém. Alguém vai dançar. A ruína aqui, ó. A maguita. Só estou esperando a noite, mano. Eu falei, eu não vou nem para lá, mano. É meninja e prateado que a gente precisa. A gente precisa de três vamps, ó. Três Sheldon vamps. Vamos ver se a gente consegue. Tomara que a gente consiga tudo nessa noite, mano. Meninja e prateado. Aqui, ó. Pô, a tia precisa mesmo de coisa que eu, mano. Está de sacanagem, né? Meninja e prateado, meu Deus do céu. Sai daí. Vou acerteiro nos meninja, mano. Cara, aqui, ó. Vral. Ganhado às vezes, mano. Cara, caçador de meninja, velho. A gente pegou nenhum, mano. Puxa vida. Pergunta onde que peço por separa na minha sopa, você não existe a dor aqui. Só ficar de boa com o moleque, a vida louca, eu não vou dominar essa porra com o poder do meu rock aqui. Ei, baby, você não sabe o que eu comi. De memória, como a comando e só implora quando é promover de capitão da tropa, você sabe a Lufy. Rei dos piratas, eu vou me tornar. Concredito ao sonho que eu sempre quis. E com meus amigos eu vou navegar. Minha auto mãe busca de São Cristo. Do bom e Mary pra Rafa. Se joga no squad, eu tô com meus irmãos. Na casa do chave é de paz. Aí vejo na parede, minha tripulação. Caraca, eu preciso de mim mesmo, moleque. Que porra, moleque. Caraca, pelo menos a gente pôr, né? Chegamos aqui, ó, Vral. Em Figon, boa. Boa, Raven Nunes. Cara, a gente conseguiu três. Boa. Conseguimos três Sheldon Vamps, mano. Vamps. Mas é que a gente invocou esse bicho aqui, mano. Vamos esperar, né, mano? Escudo Torre. Caraca, conseguimos três Sheldon Vamps, mano. Vai ser mais rápido e fácil do que eu achei que seria, mano. Na moral. Lâmina de mão, velho. Acabou a noite? Caraca, já vai acabar a noite, moleque. Aí, aí, acabou com os gurinhos, né? Vamos pegar aqui, ó, o que a gente tem que pegar. Pra vender bonitamente. É da frente, o Raven Nunes. Caraca, hein? O Tio voltou. 24. 24. 40. 35. Vamos fazer a substituição, né, mano? Vamos fazer a substituição, com certeza, né? 51 de defesa. 16 de réas. Pois então, né? Vamos pegar aqui uns itens, dá pra vender, ó. Unitamente. Não tem espaço? Oi? Galerinha, completamos aqui a quest. Esse vídeo, eu não sei quanto tempo vai ficar, mano. Vamos aqui, ó. Vender. A gente necessita de dinheiro, né? Tá, peguei o Sheldon Vamps. Onde é que eu tenho que ir mesmo? Beleza. O mestre das habilidades. Vamos pro mestre das habilidades. Vamos voltar pra Ply. Cadê? Bonitamente. Util, né? Caramba, mano especial, ó. Deixa o match, mano. Já vamos catar aqui, ó. Catador de lixo, velho. Ah, eu tô com quest em andamento. Eu queria fazer outras quest dela, mano. Nunca fiz todas. Confesso. Distribuidor. O que que a gente ganhou? Aí sim, hein? Cristal de Fiegon. Três cartões de... Cartões. Três cartões de cem conto? Caraca, mano. Força Murk. A gente pode usar Força Murk. Ah, estamos chique. 15%. 15%. Caracolês. Que bonitamente. Vamos pegar aqui, ó. Estal de Fiegon. A gente já consegue fazer a nossa asinha, né, mano? Asinha Zon. Strength of Strength. Gente, tá gostando, mano? A gente tá fazendo aqui... Ah, mas Rafa, cadê a edição, mano? Não tem edição, tá ligado? É um vídeo top bagarai pra vocês olharem e falarem... Ai, eu não tenho que desviar, hein? O que que é pra fazer? Mestre das habilidades. Ué, ué. Aqui é o mestre das habilidades. Ah, não. Aqui é o 2. Matur e Arma caçando 30 Bargons. Véi. É muito easy, véi. Muito easy. Easy, easy, bebê. Very easy. Caraca, eu acho que vocês já entenderam o que é very easy, né? Mas enfim, galera. Eu acho que já deu até tempo demais esse vídeo. Então, ó. Vamos acabar por aqui, ó. Bonitamente. Tirar uma fotinha aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Então, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal. Quem quiser me doar alguma coisa, lembra... Aqui é o nickzinho. É Rafa Nunes, servidor Awell. E, mano, obrigado mais uma vez, Jefferson, aqui. Bancou, né, mano? Literalmente o cara bancou aí. Eu acho que uma semana dá de boas pra usar. Isso aí. Gente, valeu, falou e fui! Só que pra ti, quatro, corre-me. 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 Obrigado.